Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O sexto pacote, volto a dizê-lo, é de facto de grande importância e foi muito relevante que tenha sido possível, depois destas semanas, finalmente acordarmos neste pacote e manter a União da União Europeia neste âmbito face à Rússia. Isso tem sido, como temos dito sistematicamente, um dos fatores de maior relevância e o maior ativo que a União Europeia tem tido perante a Rússia, perante o agressor, é mostrar-se unida, uma frente unida, na condenação e numa condenação com consequências desta agressão e foi isso que vimos mais uma vez na aprovação deste sexto pacote que vai bastante mais longe do que os anteriores. Quanto ao reforço dos poderes do Eurojust, no fundo, do que se trata é de prever o papel, a competência do Eurojust na intervenção, no âmbito da investigação de crimes de guerra em território ucraniano e na conservação de prova que possa vir a ser utilizada com vista à condenação dos autores desses crimes. E, portanto, há iniciativas várias, tanto no quadro do Tribunal Nacional de Justiça, como noutras sedes. E consta, aliás, também das conclusões do Conselho Europeu, a importância da justiça internacional e do papel que a justiça internacional pode ter na condenação dos autores destas agressões e dos responsáveis por crimes de guerra cometidos em território ucraniano. E para esse efeito, enfim, mais à frente chegaremos, provavelmente, a fases de acusação, eventualmente, de condenação dos autores desses crimes, mas, no imediato, o que é importante é uma atuação no terreno, na investigação, na recolha de prova e na conservação dessa prova que possa vir a ser utilizada para efeitos de penalização de quem tem tido estes comportamentos, designadamente atos de verdadeira barbárie contra civis. E é nessa matéria que foi prevista a possibilidade do Eurojust ter uma intervenção a esse respeito e passar a ter formalmente um papel, uma competência prevista de intervenção a esse respeito. Também neste plano, a Comissão Europeia apresentou recentemente, e consta, aliás, também, foi também analisado no Conselho Europeu, consta das conclusões do Conselho Europeu, novas propostas no sentido de criminalizar a violação de sanções. Isto é, de prever a violação destas sanções como um crime, podendo, aliás, implicar consequências penais, como, por exemplo, o confisco de bens. Isto foi endossado pelo Conselho Europeu, está previsto em propostas legislativas que serão discutidas e aprovadas muito brevemente, e é muito importante, o que temos dito é que esta possibilidade de confisco existe no quadro do direito penal, e, portanto, é importante que se preveja a criminalização, a atribuição de consequências penais à violação de sanções, para que a isso possa estar eventualmente associado o confisco dos bens envolvidos, designadamente da Rússia ou de oligarcas russos, que possam depois ser utilizados, porventura, na reconstrução do próprio país. Quanto à suspensão de direitos aduanários, o que se trata é disso mesmo, é da suspensão de tarifas alfandegárias na importação de bens a partir da Ucrânia. Quanto ao papel de SINES, que já aqui temos falado várias vezes, de facto, SINES é um porto de águas profundas, o mais próximo dos Estados Unidos, que são, portanto, fornecedores de gás e de combustíveis fósseis, e, portanto, pode ter um papel muito importante. Pode ter um papel muito importante no imediato, por via de transshipment, isto é, grandes metaneiros que cheguem a SINES e que façam uma transfega para barcos mais pequenos, que possam depois transportar esse gás para o centro da Europa, isso tem várias vantagens. Primeiro, os metaneiros que se vierem só até SINES e voltarem para trás podem fazer mais viagens e poupam tempo que levariam a chegar a portos como Rotardão, etc. Por outro lado, esses portos estão hoje em dia muito congestionados e, portanto, a possibilidade de outros barcos mais pequenos, de menor calado, lá chegarem com gás, é uma vantagem. E, portanto, SINES pode ter, pela sua posição geográfica, geoestratégica, um papel muito importante no imediato, com pequenos investimentos que podem ser feitos muito rapidamente, no espaço de poucos meses, um papel muito relevante no transshipment. E, de futuro, pode ter um papel muito relevante, quer ao nível do abastecimento, depois por pipeline, se essas interconexões forem finalmente construídas e concretizadas com o resto da Europa, quer, sobretudo, como é sabido, está a ser preparada em torno de SINES, um grande hub de hidrogênio verde. E, portanto, no futuro, esta é, aliás, reconhecida pela Comissão, na sua comunicação Repower You, o hidrogênio verde como uma das grandes alternativas de futuro e uma grande aposta. E, portanto, Portugal, e em concreto a área de SINES, tem um potencial enorme na produção desse hidrogênio verde. E, portanto, SINES pode aí também, numa lógica mais de médio e longo prazo, ter um papel muito relevante. Quanto às companhias aéreas e o impacto do carbono no preço das viagens, esse é um diploma, é uma questão mais no âmbito do pacote Fit for 55, que está neste momento em discussão, ainda não há conclusões a respeito do mercado de carbono na sua aplicação ao transporte aéreo, creio que até ao final do mês o Conselho, designadamente o Conselho de Ambiente, no final deste mês, em princípio, tomará decisões nessa matéria, que depois têm de ser negociadas com o Parlamento Europeu, enfim, portanto, teremos certamente ainda muito tempo para discutir essas implicações da necessidade de reduzir emissões de carbono no setor da aviação. Obrigado.